Filho, análise de queda, hein? Motosprint TV é a vossa casa, esse cenário você já conhece, você já gosta. Você deve estar se perguntando sobre os reviews. Os reviews estão no canal da Motosprint, o link é aqui embaixo. Se inscreve lá, dá aquela força, tio Guadinha é máximo. Tem talk show, tem análise do modo GP que tá atrasado. Por quê? O padre. O padre sumiu 15 dias, aí você tira suas conclusões, né? A gente não pode ir muito além disso. Então deu uma pequena bagunçada, mas tudo tá... Tava uma pequena baguncinha, mas tá tudo certo, entendeu? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Se você precisar de transportador a luxo, certo? Carga pesada, transporte rodoviário, tem algum negócio. Ou num ramo gigantesco desse, Petone Transportes. Entre em contato com eles, tem aqui o link embaixo também. Tá escrito lá, indicações do URVAL. Você vai cair direto na página, já na minha indicação. Então dá essa força, porque eles estão comigo. E é importante esse tio Guadinha é máximo também, beleza? Petone Transportes, há mais tempo que você no mercado. Você gostou dessa, né? Tá bom, então. Maravilha. Petone Transportes, filhão. Malsplit TV, do URVAL careca, canalha de queda. Bom, aqui ó. O Wagner Portela, que deve ser da escola de samba, que dá chateada que não vai ter carnaval, eu acho. Então, mas fica tranquilo. Vamos analisar seu vídeo mesmo assim, Portela. Ó. Fala, URVAL. Beleza? E aí? Bem, obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo canal. Queria compartilhar essa queda entre lagos num TD. Ou seja, track day. Com uma CBR600F. Esse dia quente. Após a primeira bateria. Depois vacilei de não ir calibrando. Muito bom. Já sabe que vacilou de não ir calibrando. Tem que calibrar toda a bateria. Se você não tá com cobertor de pneu, principalmente. Cobertor de pneu também. Sempre a gente vai lá e verifica. Por quê? Porque a calibragem faz muita diferença. Caí na quarta bateria num dia muito quente. Tava realmente quente. Porque tá quente ali, quente aqui. Então tava bem quente mesmo. Os pneus estavam em bom estado. Embora hoje prefira usar SC. É lógico, né, filho? E rodo com uma calibragem bem mais baixa, chegando sempre. Então, filho. Aí a gente tem um pequeno... Deixa eu terminar aqui. Vamos lá. Vi revir as voltas anteriores tentando entender o motivo. E depois de muito tempo eu tenho meus palpites. Ficou com a palpitação. Tá vendo, padre? Ficou com a palpitação depois do... Uma conjunção de fatores e erros. Mas quero ver de você o que você acha que eu poderia ter feito melhor para tentar evitar essa queda. A queda começa aos 10h40. O link tá aí embaixo. Obrigado, Wagner de Portela. Wagner, o negócio é o seguinte, filho. Primeira coisa. SC pra pista sempre. E a calibragem mais baixa no Supercorsa? Não. É isso aí mesmo. 31, 30, 32. Chegando até 34, tá? Mínimo, mínimo 30. Quente. Não vai para baixo disso não, porque o Supercorsa ele gruda muito. Ele dobra bem. E aí você pode ter uma moto pesada. E pode também vir uma queda aí com um pneu murcho. Maravilha? Além de forçar a cinta. Então, é 30 no mínimo lá, quente. Beleza? Bom, chegou bem na zebra. Na volta anterior você chegou melhor na zebra. Tem uma volta ideal de você juntar todos os pontos aí. Vamos ver aqui. ó, freiozinho, soltou, não é de noção. Ó, aqui você foi bem, mas você viu que você fez uma inclinação com a mão no freio brusca. Isso não pode acontecer. E é o que vai acontecer na principal, que é onde você cai. Então, vamos chegar lá. Chiquenizou. Furou a chiquenizou, filho? Tudo bem. Vamos ver o que acontece aqui. Dá aquela carenada na reta agora pra nós. Aê, boa. Olhando pra frente, não pro tanque. Importante. Isso. Muito bem. Tá tanque aí, né? Vai pra frente. Aê, tanque. Frente. Aê, sim. Olha isso aqui, ô Wagner. Ó, ó a pressão do freio. Aí tá, ó. Continua a mesma pressão, mesma pressão, mesma pressão, mesma pressão. Não tem jeito. Aí você puxou igualzinho que você puxou na junção. Lembra que eu falei que você foi brusco? Então, isso não pode acontecer. É a mesma pressão no freio o tempo todo. E aí, o que acontece? Você vem... Hum, aí não tem jeito, irmão. Porque quando você freia, fim de curso lá embaixo. Pneu dobrado. Se você não vinha aliviando já um pouquinho... Lembra, eu fiz um vídeo de trail break aqui no canal. Vou deixar aqui, porque o trail break, ele é o cílio, né? Então, você tá com a mão no freio ali, porque você tá mudando a geometria da moto, posicionando, ajudando a entrada de curva. Só que assim, a patada ela traz. Ela não pode ser idêntica daqui até o ápice da curva. Então, você vê que você perde a frente muito antes já. Porque ela simplesmente não segura o ojão. Então, aqui, o que você tem que ser? Mais sutil. Tanto na força da frenagem, quanto no traseiro da moto. Você poderia ter sido mais agressive com o traseiro da moto? Poderia. Com o Super Corsa, que já é melhor que o Rosso 3, porque o Rosso 3 tem uma carcaça um pouco mais dura. Mas, principalmente, com a mão no freio mais leve. Se desse jeito aqui, não tinha como, tá? E o pneu não iria aguentar mesmo. E aí, dá queda. Então, de novo, a gente volta aqui pra você dar uma olhada novamente. Ó. Ó. Vamos lá, ó. Pum. Ó. Pressão, 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 pressão. Acabou a redução. Já vai aliviando, vai aliviando, vai aliviando. Entra na curva. Aí já era. Entendeu? Se tivesse feito isso aqui, não tinha dado essa queda aí. Bom. Victor. Meu xará. Martins Ferreira da Luz. Mais um que dá luz aí, hein? Analis de queda da Etona 97.5 R Autódromo de Goiânia. Olá, Durval. Bão? É assim que fala? Bão. Bão? Estou vendo esse vídeo para analisar a minha queda no Autódromo de Goiânia. Eu estava atrás da ABBW 1000, seguindo o traçado dela. Tá errado? Tá errado? O traçado de 1.000 diferente das 600? Tá errado? A aceleração são diferentes, os pontos finais são diferentes. Tá errado? É isso. É isso. É isso. Já sabe o que aconteceu, né? Na última volta, eu me empolguei e acabei esparramando na última curva do circuito. Eu senti que o pneu de trás levantou por conta do pneu de freio ter batido no chão. Ou pela sujeira na pista. Não sei. É, deu para ver que não sai, porque se o pedal de freio bate no chão, não poderia ser sujeira da pista. Então você também não sabe se o pedal de freio bateu no chão, porque às vezes quando você levantar o motor viu ralado lá, e foi do ralamento. Não foi ter batido. A calibragem é quente, 30x30. Tá errado também. Não tem que estar igualado. Quando tá chovendo, então põe 30x27, 30x26, 32x28. Faz isso. Goiânia no calor é 25, viu bicho? No mínimo lá. É 25 no mínimo. Então você põe 32x25. Acabou. É isso. Quente. Quente. Era a minha primeira vez andando em um autódromo na vida. E a moto está 100% original. Com supercosta SP na frente. 120 e 180 atrás. Consegui virar até um 44, 45. Acho que para o novato foi bem. Você acha? Você me cai e você acha que você foi bem? O novato que é bom, ele não gosta. Ele vai com a moto inteira para casa. Já entrou errado. Com a cabeça de querer virar tempo. Já tá errado. Essa é a dica. Fico no aguardo. Muitas dicas suas me ajudaram no início de algumas curvas. como Trailbrain. Obrigado pela análise. Parabéns pelo canal. Eu sou seu fã. Obrigado, Vitão. Eu também sou seu fã. E você como um fã meu, leve essas palavras para a sua vida. Você entendeu? Porque eu queria pegar uma fase filosófica aqui agora, padre. Pera aí. Porque assim. A vida é uma só. Mas se você fazer o bem, é o suficiente. Puta que pariu, padre. Bom, fica com o vídeo aí. Sequência de S de baixa. Segundinha. Tá fazendo segundinha, filha? Você fez o terceiro aqui. Terceiro. Quarto. Quarto. Frenagem. Ó. Era pra você estar aqui onde ele tá. O que aconteceu com você? Era pra você estar aqui onde você tá. Era pra você estar aqui onde ele tava. O que aconteceu? Primeira coisa já é o traçado, filha. Você já se perdeu na entrada da curva, ó. Você já se emocionou demais aqui na entrada da curva, ó. Ó. E aí... A aceleração não... O que que acontece? Você não consegue estar onde você deveria. Você não acelera. Porque... Fatalmente. Como é que você traz a moto pra dentro? Freio traseiro. Ou desacelerar. Inclinado pra direita, você não vai conseguir o freio traseiro lá. Porque você tá com o pé na ponta da pedaleira. Então você desacelera. Ou seja, você não retoma a aceleração da moto. Você já vem desacelerando desde a frenagem ali. E aí você vem com ela morta, porque você quer tentar voltar ela pro traço. E aí... O peso tá totalmente na dianteira. E você tem que botar a carga de volta na traseira. Como é que você faz isso? Abrindo o acelerador. Você não faz isso. Aí ela tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. De repente não tem mais o RPM suficiente. Não tem mais força pra empurrar. Tá só com a aderência. Ela fecha e vai embora. E outro ponto. Foi mais a falta de aceleração e traçado errado do que propriamente a perda da traseira. Porque assim, ó. Um outro ponto aqui, analisando o seu vídeo. Nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Você percebe que o guidão tá fazendo isso aqui, ó. Ele fecha pra cá, ó. Se ele fecha pra cá, não perdeu a traseira. Geralmente, quando a traseira escapa, o guidão faz isso aqui, ó. Como se fosse o high side, por exemplo. Você tá aqui, ó. Na curva de esquerda. Ela escapa. O que o guidão faz? Isso. Então, na direita, ela escapa. O guidão faz isso aqui, ó. Ele vem pra cá, né. Então, a roda traseira vai pra fora. E aí, o conto de sexto acontece assim. Se ele faz isso aqui, ó. Não foi a roda traseira escapando. É o peso em excesso na dianteira. Que é a mesma fechada que dá em frenagem, entendeu? O grande ponto aqui, como o novato que tá começando agora, é pegar um cara de 600 que tá mais rápido. Se o cara for de meio, for seu brother, que as frenagens dele serem mais ou menos compatíveis com a da 600. E aí, sim, você ir na caça ao tesouro e que o tempo também esteja compatível com o seu. Porque se o cara também é muito mais rápido que você, 2, 3 segundos, já vai dar problema. Então, faz isso e o traço tem que tá bonitinho. Porque senão você usa mais a pista e aí acaba se colocando numa situação de risco dessa. E tem que desacelerar pra poder voltar e tal. E o desacelerar um pouquinho não tem problema. O problema é quando desacelerar muito, que nesse tempo todo que fica, chega uma hora que a moto não aguenta. Tá? Já quase aconteceu uma comigo nessa aí. Saindo do laranja, entrada do S. Volta da aceleração também pra trazer, 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 trazer. Ela deu uma... Então, acontece. Beleza? Próximo vídeo. Elias Torres, acidente Z300. Aí, Durval, mais um vídeo pra você. Eu filmando um amigo nosso Z300, saiu na curva e tomou um capote aí. Está bem, só quebrou o pé. Então ele não tá bem, né, filho? Já quebrou o pé, não tá bem. Ele tava bem quando ele tava com os dois bons, né? Um pé quebrado e o outro. Aí já, né? E deve tá se recuperando, porque foi dia 19 de outubro. Então tá no recuperamento ainda. Melhoras, filho. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Olha o ronco da BM, irmão. Essa já tá boa pra comprar. Peraí, vamos lá. Só por um começo desse, você já sabe que vai dar luxo. Já vai dar luxinho. Vai, é fofura. É fofura. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. É isso. Ah, rapaz. É o convite. Vamos lá. Cara, passou de seis motos... Olha, rapaz. Tem de tudo, né, macacão? Calça de jaqueta de cordura. Tem camiseta, tem shimah, rapaz. Tem tudo aí. Vamos voltar aqui, pelo amor de Deus. Vamos se concentrar aqui, mano. Tá rolando? Tá rolando aqui, meu. Tá rolando aqui, ó. Foi uma meia perna ali só? Foi uma meia perna ali só, não foi? Tá rolando aqui, meu. Peraí. Tá rolando aqui, calma aí. Vamos lá. Deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui, ó. Olha o semigailo no carbono, ó. Carbono. Tipo carbono. Olha o pêndulo, ó. Pega esse pêndulo. Só meia perna. Pegou ele? Ai, rapaz. Olha. Aí sim, ó. O tronco, ó, é só perna. Filho, trazemos completinho, né? Toma essa cabeçada já no guidão aqui. Pode já tomar tudo, não deixar nada... A novidade vai dar aqui, não é? Ó, a outra coisa importante também. É... Ah, malandro. Eu já tô vendo que vai dar buba, caraca, isso aí. Olha, 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 tô falando, velho. Olha aí, olha. O Ericão, o Mizuno Wave. Wave, wavezinho. Criat, Criat, Criat. Cadê? Ali, 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 ó. Ó. Cadê? Ah, é nada. Olha aí, ó. Mano, pega uma bota lá pra gente. Pega uma bota, qualquer uma, pelo amor de Deus. Peraí, peraí, dá só um take aí, deixa rolando. Não, não, deixa eu fazer, eu vou ter que dar um take. Não, peraí, peraí, peraí. 18 cavalos de potência. No mínimo, irmão. Nós estamos falando aqui no mínimo. Vou falar uma coisa pra vocês, velho, importante. Mas é o de mil? Ó. Dezão de mil? Ó, esse aqui, milão. Ó, esse aqui, ó, é muito importante. Sabe aquele pé quebrado? Não correria, provavelmente, com uma bota dessa, tá? Então, esse aqui é o Equipo de Moto. Esse tênis, senhores, é muito importante, que eu quero dar uma esclarecida. O Wave é um tênis desenvolvido para corridas. Para o uso numa academia, para o uso em esportes. Mas é isso, eu ia jogar a corrida de moto. Ah, caraco. Entendeu? Então, esquece, mano. Foi, 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 foi um esporte, mano. Não, 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 tá certo, tá certo. Não, 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 tá certo, tá certo, desculpa. Não, tá certo, tá certo. Mano, você vê que a lanterna de freio aqui já acendeu? Dá uma olhada aqui, uma coisa, ó. Ó. Tim! Aqui, ó. Tim! Aqui, ó, aqui já se entregou inteiro. Por quê, filho? Porque assim, ó. Dessa forma que você tá, aqui, é, você não consegue desenvolver uma pilotagem. Eu tava brincando lá do outro cara que tá abrindo meia perna, mas ele tá de macacão. O macacão te protege demais. O macacão vai te favorecer um pêndulo. Se caso, você encostar um joelho no chão, você tem lá um slider pra parar, pra você limitar a inclinação da moto. Então, não dá pra fazer pilotagem esportiva, filhos, com moletom, calça e tênis. Não dá. Bermuda, ragueta, regata e não sei o quê, entendeu? Não dá, filhos. Pois é, cara, colocou uma caja que tá de cortura, calça e jeans, esquece a arte da pilotagem. É pra você chegar num lugar protegido. A arte da pilotagem, ela acontece de macacão. Se você não tá de macacão, esquece de querer ser hardcore, porque vai dar problema. Isso aqui já é ser hardcore. Não é. Não dá. Eu, agora eu tô falando sério. Tô falando sério. Olho no olho aqui, ó. Olho no olho. Certo? Eu acelero na rua. Vocês estão ligados. Se eu falar que não, eu sou um mentiroso maldito. Mas é só quando eu tô de macacão, meu irmão. Então eu não tô dando olho também, cara. Vai morrer, morreu. Eu tô aqui. Vai morrer, morreu. Mas é assim, ó. O retardado aqui põe macacão pra fazer retardamento. Entendeu? Assim eu não consigo ser retardado. Existe um pouco do meu cérebro que fala não. Então vocês precisam ter esse mesmo desenvolvimento do cérebro. É desse tamanho assim. É um espaço desse tamanho que você tem que ter no seu cérebro. Pra ele falar, não faz. É esse espaço que eu uso também do meu. Acabou. Tá? Então, isso aqui, ó. Não tem total conhecimento do que tá acontecendo. Já freou aqui. E foi simplesmente entregue, irmão. Entregue ao destino. Então jamais poderia estar fazendo uma velocidade dessa. Porque tá num traçado que não sei. Se assustou, se desesperou. Porque provavelmente inclinou mais do que ele tava preparado. E aí, mano, ele vira refém do destino. Entendeu? A moto tá levando ele aqui. Então, o que tem que fazer? Retroceder tudo. Equipamento. Entender a motocicleta. Ensaiar num lugar com velocidades mais baixas que essa. Entender mais a moto. Se acostumar com as inclinações. Ver as possibilidades que ela faz. E aí sim você ir progressivo. Entendeu? Não pode chegar de uma vez por todas se não dá isso aí. E aí, irmão. Dá uma olhada nisso, ó. Ó. Cara, ainda bem que foi só o pé aqui, viu, meu. Que dava pra... Ó. Dá ali, ó. Putz, se liga. Cara, dava pra ter arrebentado as costas naquela... Naquela parada ali, ó. Quer ver? Vamos fazer um lento aqui, ó. Vamos fazer um... Um meio. Meinho. Meinho, meinho. Ó. Aqui entrou em desespero. Freio. Começou o desespero. 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 Aí vem o desespero. Ó lá, 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 ó. Ó, ó. E aí. E aí, ó. Ainda bem que não deu na placa também, velho. Ó, essa história... Cara, posso falar? Saiu The Greats isso aí. Saiu The Greats. Dava pra você já ter se dividido na placa. Irmão, não era a sua hora. Parabéns. Canta o aniversário aí. Graças a Deus. Velho, não... Nossa, velho. Não era a hora... Olha. Se contar, ninguém acredita. É que tem o vídeo, velho. Mas assim... Podia ter sido um negócio bem pior, viu? E aí, Matinho, será que foi um PT ali? Ximaria. Ximaria. A arenária é baratinha. Ah, mano. Quando o tênis sai, machucou. Já falei isso, velho. Quando o tênis sai, machuca, velho. Você pode tomar um tombo. Eu tô falando sério agora. Isso é verdade, velho. Você pode... Ó, o tênis... Mano, você pode tá andando na sua casa e tomar um escorregão. Se o tênis voar do pé, machucou. Se o tênis ficou lá, já era. Tá tudo bem. Tô falando sério. Quando o tênis voa da sua vida, não importa o tombo, machuca pra caramba. Eu não tô brincando. Você tá rindo, padre? Tô falando sério. Todo tombo meu, na vida, que voou o tênis, não teve pra ninguém, irmão. Sempre foi, tipo, meia hora no chão, doendo, sentindo, curtindo a vida. Sempre foi. Isso aqui doeu muito, velho. Acho que só sobrou o tênis. Não, o cara deve tá aqui pro mato, sei lá eu, velho. Nossa, mano. Não, o cara caiu no voa do tênis. Nossa, doeu demais, velho. Você é louco. Vamos pro próximo vídeo. Durval Careca. É boa noite, Durval Careca. Ele jogou tudo no assunto, ó. Que é pra ficar no esqueminha. E o e-mail veio em branco, entendeu? Só o vídeo. Mas vamos lá. Boa noite, Durval Careca. Que estava em uma tarde, dando um rolê com um parceiro na serra. Já tô ligado. Blue Black Mountain. Ó o bagulho. Tô ligado. Onde sempre vou e conheço o caminho. Quando de repente, subindo a serra agressiva, tinha dois caminhão. Por sorte, não aconteceu o pior nesse dia. Eu estava com o pneu Rosso Corsa 2. Traseiro 27 quente. Dianteiro 30 quente. Deve ser abraços. Au! Luxinho. Mas, ô. Fica com o vídeo. De 675, Rosso 2, não dá, né? Tem que melhorar isso. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que suspensão é essa aqui, hein? Nessa 675? Porque, veja você só. Vamos fazer aqui uma clareza. Eu tive uma e não era assim essa caiaba. Você tá montado um pouco estrambelhoso, né? Painel da antiga, tal. Aí depois vocês me perguntam se a Daytona 6700 é uma moto boa de comprar. Aí. Já tá com a suspensão que não é dela. Ou será que essa aqui é do modelo novo? Fez um MacGyverzinho nela aqui. Não é a original que é desse ano. Isso não é. Aí o cara vai falar, putz, eu comprei ela assim. Ixi, Maria. Então vai. Vamos lá. Não enxergo nada, não enxergo nada. Não enxergo nada. Agora eu enxergo um pouco. Filho. Mas aqui se desespera sozinho, né? Mano, essa suspensão aqui não... Caraca, o que aconteceu aqui? Depois manda um e-mail me contando essa suspensão, Felipe. Você pode saber o que aconteceu aí. Ai. Chegou a outra. Ô, filho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui não aconteceu nada, né? Você que não acreditou nessa curva aqui porque tava tudo bem, ó. Tava tudo bem. De repente você... Pode ser... Pode ser que no ângulo você tava inclinado. A mente deu aquela traída e você achou que o caminhão tava nessa aqui, entendeu? Aí você levantou num desespero e foi pro... Pro... Pro outro lado. Mas é que eu não consigo enxergar. Quando você tá aqui, ó. Eu não consigo saber o que você tá enxergando ali, ó. Porque provavelmente da graminha já dava pra ganhar dois caminhões ali. E aí qualquer coisa você dava... Já que era pra se assustar, dava uma reduzida um pouco antes, né, velho? Eu não sei o que que tava acontecendo aqui porque não dá pra enxergar muito. Mas dá pra dar uma ganhada no horizonte ali. Aí te diminui um pouco antes. Já que você... Que a mente vai dar aquela enganada. Você não sabe se o caminhão tá pra cá ou pra lá. Pra não dar isso aí, entendeu? Porque aqui... Se você tivesse mantido a sua trajetória, você fazia numa boa ali. É que você entrou em desespero e nada aconteceu, graças a Deus. Mas assim... E graças a tua frieza também de vir pra cá e tal. Nossa, aqui é apertadinho, velho. Cai na guia lá já... Vixi, tá bom. Tá tranquilinho. Tranquilinho. Então, filho, aí... Eu acho que vale a pena o cuidado de... A estrada, por mais que a gente conheça, aquilo que eu falo. Ela muda constante, cara. É um caminhão que sobe, é um cocô de cachorro, é um cavalo que atravessa. Por isso que quando eu vou lá nos meus trechinhos, eu limito o espaço. Eu passo umas outras vezes e limito o ponto que eu vou acelerar. Eu só acelero onde eu tenho certeza, mesmo na incerteza da rua. Mas é só onde tem certeza, entendeu? Então, vocês têm que fazer. Porque se não, numa dessa... Cara, você ia lá pra baixo e o caminhão não fez nada. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. A mente engana, meu. De longe ainda, você não consegue ter uma... Ainda mais vindo inclinado, preocupado aqui e tal, trabalhando, entendeu? Então, tem que ter essa atenção. Vamos pro próximo vídeo, filho. Lucas Arts Cava. Vídeo para análise de quedas. Falador Valino, tranquilidade? É lógico. Segue aí meu vídeo de quase queda pra você analisar. Era um dia de sol. Já estou acostumado com esse trecho. É um lugar onde nós, do Elite das Curvas, gostamos de treinar. Nessa curva, eu tenho o costume de sair espalhando pra sair mais rápido. Pois é uma curva pequena e curta. Dessa vez, espalhou mais do que eu queria. Não consegui evitar. Peguei a grama, porém consegui voltar. Deu uma rimada, hein? Nem sei como. Pare de pneu supercorsa. Tá aqui a resposta. Pare de pneu supercorsa. 120, 120. Meteu dois dianteiro. Ficou luxo no ano 300. Fica, mas... Já tem o 140, né, filho? Joga o 140. Olha lá que vai ficar bem melhor, né? Bem melhor. 120, 120. Colocava na Lander, pô. Colocava em Twister. A medida da trezentinha já é... Dependendo do ano, já é 150, já. Entendeu? Não, não. Pode... Pode... Pode mudar isso aí. Bom, calibragem traseira 26, tá bom. E a dianteira 29, tá bom. Tá bom. Com pneu morno, tá bom. Pega alguns KM lá. Não, beleza, tá bom. Só acho que tem que mudar a medida aqui. Tem que botar a medida 140, que vai ficar um luxo. E aí divertir, entendeu? Acho que esse é o primeiro ponto aí. E o Supercore será uma mãe, mesmo sem dor dianteira. Mas, cara, põe a medida normal aí. Fica com o vídeo. O que é isso aqui, filho? Olha. Uma mão de alface maldita. Isso aí? Olha. Eita, meu lindo. E o que é isso aí? Isso aí? Esse negócio da fotinha do cotovelo que alguns caras fazem, né? Tem até escolas que usam esse chamariz, né? Do cara aqui, ó. Botou o pelo no chão aqui, assim, ó. No guidão aqui, ó. Piloto. Aí você vai lá e fica nessa... Aí começa na rua a sair assim, né? Com as mãozinhas assim, ó. Pra fazer... Filho, é aqui, ó. Controle remoto. A mão é normal. Para com esse... Vocês têm que parar com isso aí, meu. Eu vejo vários postando a mão aqui, segurando assim, assim. A mão é assim, irmão. Encostou, encostou, não encostou, não encostou. Acabou. Cara, esquece isso aí. Esquece o negócio de cotovelo. Cara, a curva perfeita é uma curva que você consegue entrar bem, sair luxo e ter velocidade. Se ela vai encostar o cotovelo, o joelho, lá, 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 é uma consequência daquela curva que se acertou, entendeu? Não é regra toda hora cotovelo na curva. Eu sei que pra foto é que tem várias situações aqui que já chama a cagada, né? Então, o primeiro dispositivo da cagada é isso aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro dispositivo da cagada, ó. Calma aí. Calma aí. Ó, vem chegando mais perto da galera. Aqui, ó. Vou tentar o cotovelo. Aqui, ó. Ó, calma. Aí. Ó. Ó, primeiro dispositivo de cagada, segundo dispositivo de cagada, acionador, pavio, pólvora. Então, tipo, tá todo mundo ali vendo o que você tá fazendo. É lógico que você vai vir, né, irmão, pra fazer aquela. Entendeu? Então, aqui, já é a cagada principal. Eu, quando tô na pista, inclusive, de ter o fotógrafo lá, eu nem olho pro fotógrafo, velho. Eu nem sei que ele existe. Eu conceito na pista. Eu não consigo fazer bonito pra foto. Eu não tiro mais foto hoje pra andar na pista. Eu ando na pista e a foto sai como ela deve ser. Por isso que tem horas que tem um posicionamento que tá assim, tá assado, tá não sei o quê. Mas é por quê? Porque eu tô pilotando, eu não tô tirando foto. Então, isso aqui é o maior dispositivo de desconcentração que tem. Porque você tem que fazer mais ainda, ou vai fazer aquele vídeo, tem que mostrar que tá rápido, que é o Mac Max que ninguém viu, o piloto que não foi descoberto ainda. Sei lá. Então, aí aqui é já o primeiro dispositivo da cagada. O segundo dispositivo, filho, é a mãozinha, né, que tem um certo, que tem que tá segurando normal. E o terceiro aqui, filho, é que realmente, ó, você dá aquela encrenada mais e acelera a luxo. Ó, você vem aqui num traço bom, vamos lá, aqui, ó, vem perto daqui da, ó, olha, olha essa, olha essa, olha essa transição aqui, ó, imagina, você tem que fazer isso aqui com a mão inteira pra voltar pro outro lado, ó. Você tá com um punho velho aqui, alguma coisa que não volta a canopa, irmão, aqui você já tá entregue. Então, isso aqui, mas vamos lá. Aí, aqui, ó, você dá a mãozinha, você viu o gás? Ó, ó o gászinho aqui da mão acontecendo, vamos lá, ó o gás, ó, ó, você viu ali, ó, né, esse é o gászinho. Então, esse gászinho pra fazer bonita a saída de curva foi onde você se perdeu, porque ela fez um pouco mais forte, pisa estreita, e aí você não segura a onda. Esse gászinho que você deu, você tinha que ter que segurado um pouquinho mais inclinado pra fazer, mas com o pneu 120, eu já acho que você corre o risco, entendeu? Com o pneu 140, você teria mais a área, que é o que, inclusive, tem o projeto dessa moto, que é o 150, como eu falei, e aí sim você poderia ter sido mais agressivo no acelerador, que você ia se dar bem. Então aqui com um pneuzinho desse tamanho na traseira, com certeza, ela já deve ter dado uma acusada pra você ali, e aí você não se sentiu na confiança, ou fez mais rápido, tá acostumado, e aí é normal dar aquela cancelada, por isso que o importante é na pista você explorar, porque daí se acontecer alguma coisa, você tem uma área de escape um pouco melhor, exemplo, o capoava, que você tem as caixas de hibrita lá. Beleza, filho? Então aqui, o principal que você tem que reparar é o seguinte, é esquecer todo ao redor, esquecer a foto, esquecer esse negócio do cotovelo e tal, e se concentrar no passo de curva, se concentrar e fazer uma pilotagem luxo, se concentrar e ser rápido, mas ao mesmo tempo entendendo o que está fazendo, isso é o mais importante. Tá bom, filhos? Bom, eu encerro essa análise por aqui, aguardem os próximos, Motosprint TV é a vossa casa, e é nozes, e se inscreve no canal lá também, tá bom? Você está aqui? Se inscreve lá. E aqui também, filho, confere aí o like, porque você tem que deixar a inscrição, porque às vezes você sai. Voltou? Maravilha. Então agora, pode ir. Vai descansar. Falou, filhos, é nozes.